Isso é consequência de um modelo econômico cruel, de natureza colonial, que se instaurou neste país e que se foi agravando cada vez mais. E agora chegou uma espécie de paroxismo com este regime, com esta ditadura. Nós temos é que derrubar este modelo econômico. Isso parece surrealismo, não é concreto, porque nós nos acostumamos a estar dentro de um navio que está afundando, cuidando dos camarotes, cuidando de limpar o chão. Quando é um navio que vai afundando, nós temos que ter a coragem de questionar o modelo econômico, de natureza colonial. E o senhor se acha um bom timoreiro? O país está submetido a perdas internacionais monstruosas, por isso nós estamos desse jeito. O senhor se acha um bom timoreiro? O senhor se acha um bom timoreiro? Escute lá, permite que eu cumpra o meu pensamento. Este país transformou-se no maior centro da roubalheira internacional. Não só desses tempos, de toda a história humana, porque antes era a China. Os negócios da China agora são os negócios do Brasil. Parou lá com a revolução e aqui acentuou-se. São os negócios do Brasil, situação mais indecorosa, uma classe dirigente que está aí em crise, que não tem solução. Fez essa ditadura, agravou a situação do Brasil. E aí, em benefício próprio, entregou os interesses do país, dilapidou as nossas riquezas, empobreceu o povo brasileiro, endividou o país. Em benefício próprio, em causa própria, entrou nessa cumplicidade.